Música Foi aprovado em plenário na tarde desta terça-feira, 11 de julho, projeto de lei complementar isentando do pagamento de tarifas de água, esgoto e energia elétrica e empresas que produzem dentro de unidades prisionais do Estado. O projeto revoga um artigo da Lei dos Fundos Rotativos do Sistema Penal, aprovada no ano passado, que responsabilizava as empregadoras pelo custeio destas despesas. De acordo com a justificativa, o pagamento das tarifas torna inviáveis os projetos de ressocialização por representarem um alto custo aos empregadores parceiros do sistema prisional. No final do ano passado, houve um projeto encaminhado do governo fazendo com que as empresas que investem nesse segmento de geração de emprego para detentos passassem a pagar luz, esgoto e água nos complexos. Então, nós entendemos que a classe empresarial que gera emprego dentro dos presídios em Santa Catarina, a única vantagem que se tem é realmente o não pagamento de energia. Legenda Adriana Zanotto